Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pois bem, olha só, é os pés do povo, né? Que bacana. Isso aqui são pedidos novos, irmãos. Deixa eu mostrar mais aqui que eu imprimi. Só mandou aqui. Aqui também é uma foto a casa da campanha Projetando 2021. Tudo são novos aqui, gente que entrou agora. E tem um monte, um monte, um monte de pessoas aqui. Tá? Se você tá vendo que eu tô aqui em casa, é porque essa semana não deu pra gente gravar no monte, né? Inclusive eu ia postar este vídeo, eu ia fazer o vídeo ontem, né? No sábado. Mas devido a tanta correria, eu tive que gravar a oração do dia, o pão da revelação. Gravei também um estudo que... Não é nem um estudo, é um comentário sobre o voto da campanha aí da humilhação. Vai ser 10 dias de jejum, inclusive. Deixa eu colocar aqui. Se você quer participar deste propósito também, ó, tá aqui na tela. Só você mandar pra gente lá, escrito assim, voto da humilhação. Lembrando que tem um voto. Eu farei 10 dias de oração em genjum. E pra todos aqueles que entrarem pra fazer o seu voto, que no mínimo é 300 reais. Que também pode ser até parcelado esse voto, tá? É o valor mínimo. Tem outros valores. Inclusive tem um vídeo, que é esse vídeo que eu tô fã, que eu gravei ontem. Que é um comentário sobre porquê de cada oferta, tá? Muito bacana. Muito edificante. Muito forte também a revelação que Deus me deu. Tá bom? Então, só pra você que vai entrar no voto, entre em contato. Que daí a gente vai adicionar você também nesta lista pra receber tanto a oração, como também as bênçãos do Senhor. Ok? Amados, eu vou fazer um vídeo mais compacto hoje. Vai marcando joinha. Vai marcando gostei. Vai deixando seu like aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou orar direto aqui. Enquanto eu vou orando aqui, você vai orando aí. Você que mandou os seus pedidos, né? Da campanha projetando, tá bom? Porque já já eu tenho que gravar também a oração do dia. E preparar aqui, terminar o meu esboço de ministração de pregação. Pra gente estar hoje, neste domingo, ministrando. Aí essa semana ainda eu lanço outro vídeo. Eu vou essa semana então no monte. E nessa semana ainda eu já lanço outro vídeo, tá bom? E fica firme nessa campanha e em outras. Essa campanha nós vamos orar até o final do ano, até dezembro. Você ora uma vez por semana. Então é um vídeo só, tá? Mas fica aí conectado. Que Deus vai te honrar poderosamente. Tá bom? O importante é você orar. Certo? E vamos lá. Senhor Deus, nesse momento, Pai. Nós apresentamos aqui, Senhor, todos esses projetos, Pai. Estão aqui, Jesus. Há projetos aqui, meu Pai. Que o Senhor já cumpriu, porque nós ouvimos testemunhos de ar. E obrigado por cada bênção que o Senhor já liberou. De pessoas que no início desse ano, que foi tão tumultuado, tão turbulento, com pandemia, com percas, com morte, com danos, com prejuízos. Mas o Senhor se revelou, com milagres, com livramento, com bênçãos. E sabemos que o Senhor tem mais pra nós. Há sempre mais de Deus pra nós. Queremos mais, meu Pai. Mais de Ti. Senhor, mas existem pessoas aqui também, Senhor, que enviou seus projetos, meu Pai. Talvez enviou até recentemente, que entrou na campanha depois, devido aos vídeos que estão sendo postados aí. E ainda não teve os seus pedidos atendidos. Até mesmo aqueles que iniciaram, que ainda não foram respondidos. Seja qual for o nível de trevas, de impedimento, de barreira, de empecilho. Libera a Tua glória, libera o Teu poder e vai destruindo esse mal agora, Senhor. Aqui na terra, nós oramos e determinamos no céu que o Senhor cumpra. Que o Senhor faça. Que o Senhor realize. Sabe por quê, meu Deus? Deus, a Tua palavra diz que operando o Senhor, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Recebe, Pai, esses projetos de vida amorosa feliz e restaura o relacionamento. Restaura o casamento com felicidade, com alegria, com bênçãos, meu Pai. Aquele que quer, que colocou aqui no projeto, que quer encontrar uma pessoa pra um relacionamento. Só que uma pessoa de Deus, não alguém que não vai dar certo. Não, uma pessoa de Deus. Traz, Senhor. E responde a vida amorosa no geral pra cada um, Senhor. Tem pessoas aqui que colocaram um projeto de prosperidade. E realmente, nessa época de pandemia aqui, tá muito difícil pra muita gente. Mas o Senhor é Deus de milagres, porque nós vimos grandes milagres aqui. Senhor, então faça agora, meu Pai, o céu se abrir. E a glória do Senhor se manifestar neste momento agora. Neste momento. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu quero te pedir que, no nome do Senhor Jesus, a glória do Senhor se manifeste. A glória do Senhor se revele. A glória do Senhor venha sobre o teu filho e sobre a tua filha. Traz, Espírito Santo de Deus, a prosperidade, a riqueza. Traz, meu Pai, as portas abertas pro teu filho e pra tua filha. Honra ele e honra ela, Senhor. Faz, meu Pai, cumprir o teu propósito. A tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor se alegra da prosperidade do teu servo. Então, meu Pai, que haja, meu Pai, sucesso. Que haja crescimento. Que haja, meu Pai, multiplicação. Na profissão, no trabalho, na empresa. Que todos os projetos, meu Pai, de vida financeira próspera, sejam executados, meu Pai. Que estas bênçãos sejam liberadas, executadas. Que os pés, meu Pai, porque essa campanha fala dos pés da caminhada, da jornada. Que os pés dessa pessoa pise, estejam nos melhores lugares. Nos mais prósperos lugares. Pra quando perguntarem quem é o dono daquilo, quem é? É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Quem é o detentor desse sucesso? Quem é essa pessoa? É uma pessoa de fé. Eu creio, Pai, no absurdo. Eu creio neste impossível. Então faz, Senhor. Libera também, Senhor. Cura. Saúde. Vida. Nos ossos, na pele, na carne, no sangue, nos nervos. Nas articulações desse homem e dessa mulher. Que os pés dessa pessoa não vá mais. Não necessite mais. Hospital, medicamento, farmácia. Porque o Senhor é a cura também. Cura, Senhor. Do vírus, da bactéria, da alergia, da atrofia. Que toda dor, todo sofrimento que tem passado na saúde. Que isso, em nome do Senhor Jesus, acabe. Que isso, em nome de Jesus, cesse na vida do teu filho e na vida da tua filha, Senhor. Honra, Pai. Ele. Honra ela, Senhor. Curando essa pessoa agora. A família, meu Pai. Quantos dessa família, meu Pai, estão caminhando no caminho de trevas. Tira eles, meu Pai. Salva essa família. Resgata essa família, meu Pai. Transforma essa família, meu Pai. Eu quero profetizar que essa pessoa irá ver, sim, a palavra se cumprir. A palavra que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cumpra isso, meu Pai, na vida do teu filho e na vida da tua filha. E todos aqueles da família dele e da família dela que estão presos com os seus pés nas trevas, caminhando pro abismo. O abismo do vício, o abismo da prostituição sexual, abismo do crime, da violência, do ocultismo, das seitas, do engano, da idolatria. Tira os pés dessas pessoas desse caminho, Pai. Traz, Espírito Santo, essas pessoas para os caminhos do Senhor. E honra, Senhor. Cada um, Senhor. Libertando, curando, restaurando. E o teu nome seja glorificado, Senhor. Eu te agradeço, eu te bendigo e te louvo, Senhor. Mais um dia, meu Pai, que o Senhor abra os caminhos, meu Pai, para cada um que está nessa campanha. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Minha irmã? E se você que ainda não está participando dessa campanha, você viu que tem pessoas novas que entraram aqui. Entra você também, meu irmão. Ai, pastor, mas já está tão atrasado. Não tem problema, é só você pegar os vídeos anteriores e orar. Aqui e agora, nessa leva, a gente faz um vídeo por semana, uma oração por semana. É lógico que eu falo que as pessoas pegarem o vídeo daquela semana e orar. Semana toda, se quiser, não há obrigação. Proposta é orar pelo menos uma vez. Né? E como já tem muitos vídeos que foram postados, é só você orar um por dia. Se brincar, você alcança a gente ainda aqui. Entendeu? Se você começar a orar um por dia, você nos alcança até aqui. Né? Mas o propósito é você orar, tá bom? E se você não conseguir orar um por dia, um dia sim, um dia não, um dia começa uma sequência, não tem problema aqui. O importante é você orar, pelo menos uma vez, tá? Primeiro link aqui nas descrições é a playlist dessa campanha. Tá escrito playlist dessa campanha e tem entre parênteses, projetando 2021. Veja, porque essa campanha, ela é uma campanha abençoada. fala de caminhada, fala de jornada, fala dos pés e fala de autoridade, fala de pisar as serpentes, escorpiões, fala de invertir nos pés, tá? Um monte de coisas proféticas, de bênção, tá bom? E é isso daí. Que Deus abençoe você. Um forte abraço, um beijo no seu coração. E essa semana, que começa aí, a partir de amanhã, segunda, terça, quarta, um desses dias aí, eu vou gravar a oração no monte. E vou postar aqui pra vocês, tá bom? Se tudo der certo. Se não, a gente faz aqui também. O importante é orar, né? Sempre digo aí, o importante é orar. Dependente aonde é, tá? Mas a gente dá preferência aí, pra estar orando no monte, que tem aquele rito, né? Espiritual, os profetas oraram no monte. É lugar de oração, de intercessão. Então, tem todas essas coisas proféticas que a gente crê muito também, tá? Mas, é isso daí. Meus queridos, mais tarde, oração aí. Pão da revelação. Vai ser bênção, viu? Deus abençoe cada um. E aí